Oi gente, chegou aqui para mim a caixinha da Avon do Ciclo 18, tá? Então, vamos lá. Já abri aqui, vamos conferir. Acho que foi brinde essa garrafa da Inovare, verde folha. E eu pedi esse caderno da Avon para anotações. Pedi esses necessários para kit, pedi três. Esse pote aqui duplo, para mim, presunto e queijo. Uma toalha para cabelos. Pedi de cliente essas meninhas. Foram quatro sapatilhas. Aqui, o tresturador de alho. Sabanete líquido íntimo. Dois para pronta entrega. Esse creme da linha Arco-Lady, noite. Foram dois noites e dois dias. Para pronta entrega. Aqui, esmaltes. Para uns kitzinhos de manicure que eu tenho que fazer. Opa. Deixa eu separar aqui. Então, foram as cores Terra Vista. Amor, subiu a serra. Esse aqui, quarta de clássico. Morango Mistério. Foram tons de vermelho. Outro Morango Mistério. Terra Vista. Carmin. Mais um carmin. Esse também, amor, subiu a serra. Aqui, é o sabonete facial esfoliante. Foram dois, para pronta entrega. Um sabonete de limpeza facial. Esse já para depilação. Se não me engano, foram dois que eu pedi. Mas eu vou conferir. Aqui, protetor solar. Kids. R$ 14,50. Pedi dois. Aqui, esse pão diário. Para mim. Revista do ciclo 20. Moda e casa. Guia de negócios. E aqui, foi a xícara que eu resgatei com a pontuação. Essa xícara aqui. Independente, determinada, empoderada, vencedora. Avon. Olha, é uma gracinha essa caneca. E aí, pessoal, esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.